Fala moçada, beleza? Galera, eu já estou aqui com o meu pai. E aí, pai? E aí, beleza? Vai estar levando os animais aqui, ó, para o pré-parto. A gente vai explicar como é que é feito esse trabalho aqui na fazenda. Faz medicamentos que a gente faz. Vocês podem ver que elas estavam no piquete aqui junto com as novilhas preem, recebendo silagem, farinha de soja e núcleo. Uma quantidade não muito grande de silagem. Até os passos está bem rapado, está aproveitando bastante os passos. Como quem acompanha aí sabe que a gente teve que comprar silagem e tudo mais. Então a gente diminuiu um pouco aí o trato. Bora lá! Quem gosta desse tipo de conteúdo aí, já deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve no canal, hein? E não esquece também de tirar o sininho de casa para não perder nenhum vídeo. Está aqui os novilhas que voltaram lá da outra propriedade. Tem que levar elas para lá de novo, ó. Daqui a uns dias tem vídeo aí. Está lá a égua, a baia, ali está a mula. E essas aqui são as quatro vacas que a gente vai levar para o pré-parto. Americana, buzina, camila e australia. Olha o barro pessoal, está chovendo bastante. Vamos, americano, americano, americano. Vai. Vamos, aperta aí para vocês irem juntos. Vamos. Vamos. Ae. Ae galera, no... Como é que estavam semi-confinados ali, ó. Estão sujas. Não tem muito carrapato. Aqui a gente faz o controle dos carrapatos aí de 21 e 21 dias, geralmente. Nem sempre a gente consegue, né? Entrou o barro, tem também a bota aqui, se acredita. Mas, então elas estão bem limpas. Aí que agora a gente vai... A gente vai buscar ali as vitaminas, o vermífico, a vacina Rotavec corando também. Para estar fazendo esses animais, a gente vai explicar aí para vocês o porquê de cada medicamento e o porquê. Porque é importante, né? A gente está fazendo esse trabalho aí daqui a uns 30 dias, mais ou menos aí, que é a previsão de parto de cada animal. É um momento bem delicado, né? Das vacas que vai influenciar na próxima lactação aí. Assim como a secagem que a gente fez aí 60 dias antes da prisão do parto, certo? Então bora lá. Daqui a pouco a gente volta. Moçada, vamos ali agora no pré-parto buscar mais uma vaca. A gente tem que fazer um medicamento nela. Ela está no pré-parto. Desde quando a gente secou ela, ela atinou que não queria ficar ali de fora. Pulando o porteiro e dando trabalho aqui. Então a gente acabou deixando ela ali. Só que a gente tem que fazer a vacina, fazer os medicamentos nela. Então bora lá buscar. Olha, está aí os animais no compost. Primeiro, segundo e terceiro lote. E vamos ali no pré-parto. Olha, vamos levar. Está aqui os animais de pré-parto. Quem lembra aí da montanha, que a gente fez vídeo, é... Primeira ordem dela, vai segunda agora. Uma vacuna boa de leite até. Está aí a bonita. Ó, vamos lá. Vamos lá, calerda. Vamos. Essa aqui é uma novilha. Quem sabe a gente não faz um vídeo dela aí na primeira ordem. Bem grande, você não vê. Vai. Vamos cheio. Aí. Aí já vou deixar aberto aqui. E depois a gente já vem com a 5. Vamos. Então pessoal, as vacas já estão fechadas aí, ó. É, 4 delas. A outra está aí, ó. A cheia. A gente vai fazer aqui, ó. As vitaminas. Fosfosal. ADE. E o vermífico hipercol. A rota becorona que a gente sempre faz aqui. Quando a gente vai levar animais de pré-parto. Eu mostro para vocês. Não tem. A gente não tem aqui agora. Então a gente vai pedir. É... A gente vai comprar já, né. Depois a gente volta os animais aqui. E faz a vacina mais rápido. Então bora lá. Ah, e depois a gente vai fazer também o... O overguarde. Que, ó. É... Carrapa de Cida. A base de furon. Tem o pessoal perguntando aí também. Se não causar aborto. Se a gente não teve nenhum problema com o aborto aqui fazendo esse medicamento. Não, pessoal. Aqui pelo contrário. Essas vitaminas ajudam aí muito esses animais se prepararem pro parto, né. Que é um momento delicado do animal. Sabendo que o bezerra se desenvolve mais nesses últimos 30 dias aí. Além de ser... É... Além de ser não, né. Sendo bom pra vaca, o bezerra também vai se desenvolver melhor. A gente leva o pré-parto. Lá eles recebem a dieta específica do pré-parto. Com núcleo amiônico. E... Então... Pra não ter um desbalance energético aí. E essa vaca não para aí ter uma descalcificação. Alguma coisa do tipo. Tudo isso, moçada. A gente fazendo esses medicamentos. Essa vaca vai parir bem. A bezerra vai... Vai nascer mais pesada. Vai nascer com mais saúde. É... Importante também que a gente... Além de fornecer todo o conforto do composto lá. Nesses últimos 30 dias. A gente traz elas aqui uma vez ao dia. Em torno de 30, 40 minutos. Pra estar resfriando também. Pra estar diminuindo o estresse térmico. É... Tudo isso pra... Pra que o animal venha parir bem. Sentir menos esse... Esse... Momento aí que é delicado. Do parto. E pra bezerra também. Já começar bem. E a vacina... Ela vai estar passando... A gente não tem aqui agora. Mas ela vai estar passando... É... Imunidade através do colostrum. Então essa bezerra... É... Vai ter certa resistência... A vírus na verdade. A corona... A Otavé Corona. Ela... Ela é... Ela é usada preventivamente. Contra alguns vírus causadores de diarreia nas bezerras. Então é isso aí. Meu pai já tá ali com as cordas pra... Pra fazer a marcação desses animais. É... A gente soltou ali pra baixo. Acabou que a gente não... Não conseguiu... Não marcou elas. E agora vai estar marcando aí, ó. Pra não ter problema na hora da ordem. Música... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto